Oi gente, hoje está aqui com a minha... É a telepatia? Eu sei o que você vai falar já. Hoje está aqui com a minha mãe. Oi! E a gente veio fazer o desafio da telepatia inversa, gente. Gente, eu estou um pouquinho rouca porque na minha escola teve Olimpíadas, então eu gritei muito, então eu estou um pouco rouca. Mas se você ainda não conhece o vídeo da telepatia inversa como é, vou deixar aqui em cima nos casos o vídeo que eu fiz com o meu pai de telepatia inversa. Bom, vai ser... E se não souber, fica aí ligadinho que você vai ficar sabendo agora. Isso. Né? Ah, então vocês vão descobrir como é no decorrer do vídeo. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar no like, já vai lá se inscrever aqui embaixo no canal se você não for assistido, então vamos lá? Então vamos começar, gente. Para quem não viu o vídeo, tem que colocar coisas diferentes do dela. Então no final a gente vai ver quem tem mais trepatia inversa, tem que estar tudo diferente, não pode ficar nada igual. Então vamos começar. Ou seja, eu tenho que fazer o contrário que a Milena vai fazer. Isso. Não é isso? É. Então vamos lá. Vamos colocar cola. Cola é cola branca, não tem outra, né? Vou botar pouca cola, né? Porque eu não tenho muita experiência de lá, então não vou desperdiçar muito, porque eu sou péssima. Então vamos lá. Mãe, talco ou hidratante? Talco ou hidratante? Eu tenho que pensar o contrário que você vai fazer, né? Cuidado com o barulho. Vamos lá. É a menina que já usou. Tá. Esse é o outro, pessoal. Corante. Vamos? Vamos lá, corante. Aqui tem azul jeans e vermelho morango. São cores nobres, comprou muito. Sim. Então vamos ver. Agora eu não sei. Vou escolher essa daqui. Eu acho que ela vai escolher esse. Eu acho. Então eu vou nesse aqui. Bom, eu acho que ela vai... Acho que ela vai naquele outro lá. Eu vou nesse. Nossa, mas você colocou tudo? Não, meu Deus. Tá parecendo muito? É pra eu coimar água, gente. Olha só o barulho ali. Você tem que não. Vamos lá, mãe. Vai. Bolinhas. São as miçangas. Miçangas. Dorada honrosa. Como eu acho que você escolher esse aqui, pra ficar bonitinho, eu acho que eu vou escolher esse aqui. Não tem nada disso. Vou botar esse aqui. Será que a gente tem telepatia inversa? Vou botar um pouquinho só, porque esse aqui não gosta muito disso aqui. Eu acho. Eu gosto um pouco. Vamos lá, mãe. Glitter. Glitter. Tem essas duas cores aqui. Verde e dourado. Verde e dourado. Eu acho que... Eu vou nesse, porque ela escolheu o outro. Bom, tô fazendo aqui o meu acho, né? O meu si. Ela for mesmo. Ah, que bonito. Agora o último são as massas de EVA. Aqui temos a rosa, rosa chiclete e magenta. Então vamos ver quem, né? O que a gente vai escolher. Quem vai escolher. Essa EVA pode botar por último, tá? Precisa botar agora. Só separa ela. Pode escolher. Escolhe. Então, eu acho que a Milena vai escolher essa aqui, porque é perfeita ela, linda. Eu vou escolher essa aqui. Não foi, gente? Ela não escolheu essa aqui? Escolheu essa aqui. Então, eu vou escolher o que ela bota sempre, né? O que ela tem todo dia. E agora, por que não doido? Eu acho que eu vou botar essa aqui. Pode botar por último? Aham, pode, né? E temos também tipos de ativador, gente. Vou tirar essa espécie aqui e vou colocar o ativador. Aquele não era o último. Esse é o último. É, é verdade. Gente, o último, então, é o ativador. Temos aqui a boricada. A boricada com carmonato. E o borax. Então, eu acho que ela vai escolher esse aqui. Então, eu vou nesse aqui. E você escolheu? Eu acho que ela vai escolher... Ela vai escolher esse aqui. Então, eu vou nesse. Então, agora vamos ativar a slime. Ah, bonito. O meu? Que lindo. Dá até pena misturar. É a cor e é bonita. Podemos misturar? Sim. Foi, hein? Quando vocês misturam, você pegou esse aqui, né? Ah. Vou tirar o seu aqui. Estou tirando da Milena, gente. Vamos embora. Passa pra cá. Dá a cola aí. Gente, é só o meu braço que dói isso? Não. Caramba, gente. Não. Tem gente que ainda faz com muita cola. Muita cola demora mais ainda. Não é mesmo com muita cola. Aí tem que ser com a mão. Vai com a mão, 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 mão. Mas dói. No final também coloca aí, gente. Textura e cor. O tamanho tá demorando muito pra ativar. É porque eu tô de pouquinho em pouquinho. Olha, eu botei muito corante. Pode ser muito corante. Aí demora. É, né? Porque na hora do corante eu escutei e parecia uma torneira ligada. O que que é isso? Ela botou muito em transição. Não. Botei? Botei muito, não. Botei bastante, mas... Tem que ser o quê? Uma gotinha, duas gotinhas? Olha como tá. Deixa eu ver. Agora tá dando ponto, né? Ah, queria fazer uma coisa e já botei. Tem que mexer com a mão agora. Tem que mexer bastante. Foda. Pô, tu não abriu tudo, ó. Bota metade, senão fica dura. Eu acho que vai trocar de cor, sim. Vai trocar de cor? Ah, eu acho que sim. Tu não tá lavando roupa, não. Eu também tava com fofinho. Aqui, chegou. Lavando roupa. É o costume. Tá lavando roupa na mão? É, eu sei que tu não lava. Não vai parecer que tava lavando. Você tá pronto, Mi? Sim. Puxa só pro lado aí suas coisas. Ficou muito bom. Eu não posso pegar, senão... Só ficou escorregadinho por causa de um produto. Ah, é? Aham. Que eu coloquei muito. Mas ficou bonito, ficou brilhoso. Puxa pro lado aí. Calma aí. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro, mas... Puxa pro lado. Sabia que quer grudar. Sabia que quer grudar. Pega ali. Eu fiz assim, meu irmão. Não faça mais não. Não faça mais não. Não faça mais não. Tá grudando. Agarrou na parede. O pessoal de casa não consegue ver. Eu agarrou na parede. Ó. Dá pra ver aqui. Tô falando que eu e o slime, a gente não combina. Já falei isso. Olha o estado da cor. Olha o estado da mesa. Calma aí que vai dar certo. Eu vou tirar tudo. Calma aí. Tá pronta, mãe? Pô. Tô na luta aqui ainda. Na minha slime. Então a minha tá pronta. Mas tá mais ou menos. Ah, então vamos falar logo dos ingredientes? Tô animado. Não. Porque eu tava animado, a minha fica boa. Vamos falar. Ah, barulhinho, barulhinho, barulhinho. Vamos lá, vamos lá. Eu tô curiosa. Minha mãe só não faz muito assim, ó. Porque ela tem unha. Ela faz assim. Pode falar o seu ajunt. Talco ou hidratante? Um, dois, três. Hidratante. Caramba. Você sempre bota talco? E ela, mas na cabeça dela, ela achou que eu ia fazer o inverso também. Aí você ia acabar. Isso que é difícil. Eu acho que eu coloquei muito hidratante. Ela sempre bota talco. Foi escorregadia. Olha, eu falei, pô, eu vou colocar o hidratante. Eu coloquei muito molhado, tipo. Olha, meu amor. Fica molhado. Mas ela tá muito boa. Vamos lá. Corante. Azul jeans ou vermelho morango? Um, dois, três. Vermelho morango. Sabia que você ia colocar. Azul jeans porque é cor nova. Eu falei vermelho? Ela já fez vários vermelhos. Agora azul jeans nenhum. Então eu fui no vermelho. Tá. Miçanga, rosa ou dourada? Um, dois, três. Dourada. Que? Como você ia no azul, né? Eu falei, bom, ela não vai botar a douradinha. Glitter, dourado ou verde? Um, dois, três. Dourado. Dourada. Não. Não deu nem a colar muito mesmo. É. Qual foi mais? Mata de AVA. Rosa, rosa chiclete ou magenta? Um, dois, três. Rosa chiclete. Ah, eu achei que você fosse no magenta, que era novo. Não. Então a última é bórax ou boricada. Um, dois, três. Boricada. Sabia, sabia que você ia na água boricada porque você acha o bórax demorado. É. Né? E eu fui no bórax. Então eu vou mostrar. É a primeira vez na vida. Olha aqui. Olha o meu, que lindo. Miliana, olha a parede. Deixa eu passar aí. Será que sai? Não vai sair não, vai grudar mais. Vai grudar. Vai grudar mais. Olha que perfeita. Olha isso. Acho que é a primeira, hein? Não tá perfeita? Acho que é a primeira que sai assim, hein? Tá a primeira. Olha isso. Que bonita. Mas tá grudando ainda. Aqui, tá grudando tudo na unha. Então, coloca aí embaixo nos comentários cor e textura. E vocês erraram o quê? Um só? Dois, não é? Dois. Melhor que o papai, hein? Hidratante e glitter. Vocês erraram. O hidratante e glitter ficou a mesma coisa. Erramos dois. Então eu vou deixar aqui em cima nos casos o vídeo que eu fiz com o meu pai e vai dar um bate-feita pra ver quem foi melhor. Meu pai ou minha mãe? Ah, tu abusou no hidratante, hein? Mas tu botou também o... A maçinha toda? Botou. Aham. Coloca aqui embaixo as questões de vídeos. De slime ou outras coisas que vocês querem. Desafio. Então, coloca aqui embaixo que você vai poder aparecer aqui no canal. Se a sua sugestão for aceita. Então, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. se você gostou. Deixe o like. Se inscreva aqui embaixo no canal se vocês ainda não assistem. Então, beijos e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho